Olá meu querido aluno seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso treinamento nós estamos agora no módulo retorno rápido e eu quero te dar mais um um case de sucesso com o método redator freelance que é uma das formas mais rápida de você ter resultado dentro dos seus primeiros 30 dias sem precisar tirar dinheiro do seu bolso eu já dei um primeiro case de um redator aonde foram aproximadamente 70 clientes interessado no nos serviços dele de redator freelance aqui agora eu quero dar um outro case e uma forma rápida de você é de você obter clientes é participando de grupos grupos quentes como por exemplo esse grupo aqui sobre Black Hat e eu vou deixar por baixo do do vídeo o endereço para você poder se cadastrar no grupo e você poder também tá fazendo as suas propostas aqui como redator freelance aqui como você pode ver o título Black Hat Cell Brasil e aqui a Jéssica por Senato ela digitou o seguinte procurando um redator que mande bem no português cumpra prazo e que tenha noções de marketing de conteúdo e de SEO seus problemas acabaram não é tabajara não é tabajara pode confiar sou formado em comunicação social com habilitação em jornalismo trabalho com redação para web há sete anos já trabalhei com algumas plataformas de conteúdo como Blast News e Rock Content tenho facilidade para escrever qualquer tema trabalho com pacote de textos semanais ou mensais o que o cliente vai precisar só não faço chover tem interesse me liga manda um telegrama uma carta de amor mentira manda proposta por mês por mensagem e aí vamos agendar de fazer um texto teste e olha só deixa eu atualizar aqui a outra página e olha só a quantidade 49 58 58 comentários claro que todos não são clientes ela tá respondendo aqui comentários mas vamos lá é foram 58 comentários 58 comentários então digamos que esses 28 comentários ela ela respondeu a todos os comentários como você pode ver aqui e olha só a quantidade de de cliente digamos que ela respondeu todos os comentários então aqui ela teve aproximadamente 29 clientes se você fizer as contas vai dar 58 se eu não tiver errado na matemática mas se fosse 50 25 é isso mesmo 20 29 29 clientes aproximadamente 29 clientes a Jéssica provavelmente 29 clientes irão fechar com ele digamos que desses 29 é apenas eu vou ser bem pessimista digamos que desses 29 clientes apenas 10 fechem com ela imagine que esses 10 eles comprem pacotes de artigos é cinco artigos e que cada artigo de 500 palavras seja seja 10 reais então cinco artigos já dá 50 reais só para um cliente dois clientes sem 4 cliente 200 e 8 clientes 400 reais então você pode ver como esse método redator freelancer ele é muito lucrativo para quem tá bloqueado sem saber como começar o que fazer e essa é o que fazer essa é o que fazer essa forma mais rápida de você ganhar dinheiro sem precisar investir em cursos em ferramentas em serviço você só precisa utilizar um texto persuasivo como ela está aqui ela está utilizando a autoridade dela e quando você utiliza a autoridade as pessoas elas param para te ver e uma uma dica que eu posso te dar sabe qual é para você poder criar uma autoridade rápida como redator freelancer é você criar cinco artigos procurar alguns blogs no nicho que você gostaria de escrever e disponibilizar um guest post totalmente gratuito daí a única coisa que você iria pedir era que eles colocasse um pouco da sua biografia e um pode ser um link também para o seu blog mesmo que ele não é na pior das hipóteses você abre mão do link mas você não abre mão da sua biografia que é para as pessoas para saber que é você foi você quem escreveu aquele conteúdo e depois no seu portfólio você pode colocar eu já escrevi para o blog tal blog tal blog tal blog tal e você deixar os links é para os artigos nesse blog que você escreveu assim você já vai ter uma autoridade porque as pessoas vão ver poxa ele está escrevendo para vários blogs então realmente o cara é bom realmente a a moça é boa no que faz então eu vou contratar os serviços dela e lembrando de ter o seu portfólio lá com pelo menos cinco artigos um artigo para cada assunto para as pessoas elas analisar seu conteúdo e fechar os pacotes de artigos eu já dei preço no outro vídeo então era isso espero que você tenha gostado de mais esse vídeo e se estava sem ideia do que fazer para começar já ganhar dinheiro rápido redato freelance é uma porta aberta e uma fatia muito grande do bolo que você pode comer então forte abraço e nos vemos no próximo vídeo tchau 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 tchau